A sabedoria contida na natureza é vasta e inesgotável, revelando-se a todos que se dispõem a aprender. Ao abrir os olhos e contemplar com profundidade, somos agraciados com a percepção de que as mudanças que ocorrem nesse ecossistema complexo seguem um curso meticuloso e harmonioso. Assim como as quatro estações se sucedem em ordem, cada uma desempenhando um papel essencial, podemos vislumbrar a presença de uma intrincada ordem cósmica que permeia todos os aspectos da existência. A natureza, portanto, nos ensina que cada elemento possui um lugar predestinado no universo. Ela nos convida a compreender que a mesma coerência que governa os astros e os elementos naturais é aplicável às questões humanas. Em sua essência, os desafios e dilemas que enfrentamos em nossas vidas são regidos pelos mesmos princípios universais que regem o movimento das estrelas e a dança das marés. Diante dessa profunda conexão entre o macrocosmo e o microcosmo, surge a pergunta inevitável. O que mais podemos extrair dessas lições que a natureza nos oferece? Em sua essência, a resposta reside em aceitar o fluxo dos acontecimentos. Devemos refletir sobre nossa própria existência e abraçar o fluxo dinâmico da vida. Muitas vezes nos questionamos sobre o porquê de as coisas acontecerem de determinada maneira. Quando nos deparamos com eventos que contrariam nossas expectativas e frustram nossos planos, somos tomados pela decepção e desapontamento. Nossa mente, frequentemente, busca explicações racionais e lógicas para justificar essas adversidades, procurando encontrar uma lógica que nem sempre se revela clara. Em nossa percepção limitada, somos inclinados a acreditar que o sucesso e o reconhecimento devem ser proporcionais às nossas habilidades e esforços. Surgem questionamentos quando nos comparamos a outras pessoas que aparentemente possuem inteligência semelhante à nossa, mas que alcançam resultados superiores. Nessas situações, é fácil cair na armadilha de atribuir a própria falta de sucesso às circunstâncias externas ou injustiças do mundo. No entanto, ao transcendermos essa visão limitada e acolhermos uma compreensão mais profunda, podemos nos libertar dessa armadilha de pensamentos e reconhecer que nem tudo está sob nosso controle. Há fatores incontroláveis que influenciam o curso dos acontecimentos. E é nesse reconhecimento que encontramos uma maior serenidade diante das adversidades. Ao abandonarmos a necessidade de controle absoluto e a expectativa de previsibilidade, abrimos espaço para enfrentar a vida com menos decepções, frustrações, raiva e insatisfação. Pessoas verdadeiramente sábias entendem que a vida é uma teia complexa de eventos interconectados, onde as probabilidades e as possibilidades se entrelaçam em uma dança imprevisível. Por mais que nos esforcemos em calcular as chances de sucesso ou fracasso antes de agir, percebemos que essas estimativas frequentemente não se diferenciam significativamente daqueles que não se preocupam em fazer tais cálculos. As probabilidades estão sujeitas a uma infinidade de fatores, numa intricada rede de causas e efeitos, que ultrapassam nossa capacidade de compreensão plena. Diante desse cenário, surge a indagação. Por que investir tempo e energia na tentativa de prever o futuro e preocupar-se com a exatidão de nossas conjecturas? É uma ilusão acreditar que temos controle absoluto sobre os resultados. Independentemente de nossas previsões, o desfecho se dará conforme sua própria ordem cósmica, deixando de lado nossos desejos ou anseios. Aqueles que obtêm sucesso muitas vezes não têm consciência prévia de que alcançarão tal feito, assim como aqueles que enfrentam fracassos não são capazes de antecipar tais resultados. Portanto, por que desperdiçar tempo e esforço antecipando e projetando nosso futuro, quando isso só nos trará ansiedade e apreensão? Quando abrimos mão das expectativas de sucesso ou fracasso, estamos preparados para acolher qualquer resultado que a vida nos apresentar. Não seremos excessivamente eufóricos quando as coisas caminharem conforme nossos desejos, nem nos sentiremos profundamente desolados quando os ventos soprarem em direções contrárias. Ao compreendermos a verdadeira natureza do sucesso e do fracasso, não ficaremos abalados com os reveses e dificuldades que encontrarmos. Também não nos excederemos em euforia diante das conquistas e triunfos que possamos alcançar. Em um estado de equilíbrio, estaremos livres das flutuações emocionais, prontos para lidar com serenidade e compostura com todas as adversidades que a vida nos reserva. No entanto, muitas vezes nos preocupamos com questões externas, como a duração de nossas vidas, nossa posição social, nossa riqueza material. Essas preocupações refletem nossa incompreensão fundamental de que os acontecimentos se desenrolam em uma coreografia própria, independente de nossas inquietações. Devemos, portanto, aceitar o fluxo natural dos acontecimentos e abandonar nossas ansiedades. Independentemente de atribuirmos nossa sorte a uma força divina, a caprichos da natureza ou às ações de indivíduos poderosos, reconhecemos que a sorte desempenha um papel significativo em nosso destino. Ao abraçarmos essa percepção, não nos sentiremos tão frustrados ou irritados quando o azar nos visitar, nem nos envaideceremos em demasia quando a sorte sorrir para nós. Muitos eventos ocorrem sem nossa intervenção ativa. Quando o ímpeto dos acontecimentos se mostra avassalador, a melhor atitude que podemos adotar é sair de seu caminho e não nos deixar arrastar por sua correnteza impetuosa. Assim, munidos do conhecimento sobre o papel do destino no sucesso e no fracasso, os sábios discernem com clareza quando é necessário agir e quando é apropriado se abster. Aqueles que verdadeiramente aceitam o fluxo natural dos acontecimentos não são facilmente influenciados pelo que ocorre ao seu redor, não reagem com ira ou alegria exacerbadas, não são atraídos ou repelidos por circunstâncias externas, nem experimentam medo ou tranquilidade em excesso. Em contraste, aqueles que resistem ao fluxo natural dos eventos estão constantemente preocupados com o sucesso e o fracasso, com o ganho e a perda, com a aprovação ou a rejeição. Mesmo que tentem se cegar para a realidade ou se fechem para os sons do mundo, ainda assim sentirão tensões e ansiedades persistentes. Somente aqueles que acolhem plenamente o fluxo natural dos acontecimentos não se deixarão abalar pelas vicissitudes da vida. Não se perturbarão diante da dualidade entre vida e morte, nem experimentarão angústia com a crítica ou a culpa. Se desejamos verdadeiramente viver plenamente neste mundo, devemos permitir que a vida siga seu curso natural, enquanto fazemos o melhor uso do tempo que nos foi concedido, aqui e agora. Aprendendo com a natureza, que é sábia em sua simplicidade e harmonia, podemos transcender as limitações impostas por nossas mentes e perspectivas limitadas. Ao assimilar as lições profundas que ela nos oferece, abrimos espaço para uma vida mais autêntica, mais serena e mais conectada com a essência da existência. Que possamos, portanto, honrar a sabedoria da natureza e nos alinhar com o fluxo dos acontecimentos, encontrando paz e plenitude em cada passo de nossa jornada. Aprendendo com o fluxo dos acontecimentos,